Olá, hamster lovers! Se você está assistindo a este vídeo, é porque provavelmente está preocupado com o comportamento de canibalismo em hamsters, onde a mãe hamster come seus próprios filhotes. Embora possa ser perturbador ver isso acontecer, saiba que há um comportamento natural em hamsters e pode ser evitado com alguns cuidados extras. Uma das principais causas do canibalismo em hamsters é o estresse. Se a mãe hamster está estressada ou ansiosa, ela pode acabar atacando seus filhotes. Outra causa comum é a falta de nutrientes adequados na dieta da mãe hamster, o que pode fazer com que ela se sinta fraca e incapaz de cuidar dos filhotes. Para evitar o canibalismo em hamsters, é importante garantir que a mãe hamster esteja saudável e bem alimentada durante a gestação e a amamentação. Fornecer um ambiente calmo e tranquilo para a mãe hamster também pode ajudar a reduzir o estresse. Se você já viu a mãe hamster comendo seus filhotes, é importante agir rapidamente para evitar que isso continue acontecendo. Remova a mãe hamster do ninho imediatamente e forneça um ambiente calmo e tranquilo para ela. Você também pode oferecer suplementos nutricionais para ajudá-la a se recuperar e fortalecer. O cuidado para evitar que os hamsters comam seus filhotes começa durante a gravidez, período durante o qual é importante alojar as fêmeas separadamente dos machos. O ambiente deve ser tranquilo. A gaiola deve estar bem higienizada e ter todos os recursos que seu pet precisa, com água limpa e ração para hamster à disposição. Evite contato com fêmeas hamsters durante toda a gestação. No caso dos hamsters sírios, dure em média 16 dias. Após o nascimento, procure seguir alguns cuidados. Não manuseie filhotes até que tenham pelo menos 16 dias de idade. Coloque a gaiola em uma área tranquila, longe de predadores, como outros animais de estimação, crianças, barulho de TV, etc. Preste muita atenção para não faltar água e comida. Após o desmame a partir dos 21 dias, separe os filhotes das mães e separe o sexo para evitar brigas. Lembre-se, esses roedores são muito territoriais. Não se preocupe, hamster lovers, o canibalismo em hamsters pode ser evitado e tratado com os cuidados adequados. Se você quiser aprender mais sobre como cuidar de hamsters e evitar comportamentos indesejados, continue nos seguindo. Este canal é dedicado a estes animais fofinhos.